Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Um recadinho rápido para vocês hoje, gente. O site AliExpress está com uma campanha promocional de descontos e cupons muito, muito top. Vocês sabem que o dólar está em uma maré de alta, mas o site está conseguindo segurar, está conseguindo manter. O dólar já passou dos 4,10 na cotação, mas os preços ainda estão muito bons e está valendo muito a pena. Então, vou deixar vários links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Cupons de desconto, links promocionais direto, você vai ter smartphones, smartwatches, fones de ouvido, acessórios, tudo. Vou deixar tudo aqui para vocês, tá? E você ainda consegue parcelar suas compras pelo AliExpress através do aplicativo PicPay. Já fiz um vídeo explicando isso, vou deixar o link desse vídeo também para você poder assistir e aprender como é que você faz para parcelar suas compras pelo AliExpress. Outro site que está em uma campanha promocional também é o site GearBash, outro parceiro aqui do canal, parcelando suas compras em até 6x sem juros, galera. Até o dia 5 de setembro. Porém, você não vai conseguir parcelar nem smartphones, nem TV Box e nem mini PCs. O restante, tudo. O smartwatch, o Amazfit GTR, o Amazfit Verde, todos os acessórios de fones de ouvido, o Xiaomi Redmi Adots, o Redmi Adots Pro, tudo, 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 tudo. Eu vou deixar alguns links também para vocês aqui embaixo, se tiver alguns cupons de desconto também para você poder parcelar. E você faz o parcelamento direto pelo site em 6x sem juros, utilizando cartão de crédito nacional brasileiro mesmo, ok? Vou deixar também, pessoal, o link do meu grupo de cupons e promoções no Telegram, onde eu divulgo e atualizo todos os dias, todos os cupons e promoções para você não perder nada. E para finalizar também, não deixem de participar dos meus sorteios gratuitos. Gente, são dois sorteios que estão rolando. O primeiro deles é um Xiaomi Redmi 7A, que vai ser realizado em parceria com a loja Gear Vita. O sorteio vai ser no dia 14 de setembro, 8 horas da noite. É só você estar ao vivo na live e ser o primeiro a responder a pergunta que eu vou fazer. Você já vai ser o vencedor. E no dia 15, no dia seguinte, 15 de setembro também, 8 horas da noite, vai estar rolando o sorteio grátis do Huawei P30 Lite, 128GB preto para vocês, versão global. Esse já está aqui comigo. E você, para participar, tem que acessar o meu Instagram. Lá no meu perfil vai ter o link. Você vai acessar a página, vai fazer o seu cadastro, colocar o seu e-mail, cumprir as metas ali para você poder pontuar e já vai estar participando. Então, no dia 15 eu realizo o sorteio e a gente vai saber quem vai ser o vencedor do P30 Lite. Então, não deixem de participar, divulguem esse vídeo, compartilhem para que todo mundo possa conhecer também, todo mundo possa ter acesso às promoções e comprar barato e participar também dos sorteios, que é muito importante, beleza? Foi isso então, galera. Recadinho rápido para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, boas compras e até a próxima. Valeu!